Andar e no bem pra rua, cantar a marcha com a gente, Pesta marcha que é só tua, e cantar é tão urgente, Andar e no bem pra rua. Uma vida vou tirar, e a vida é mesmo assim, Quanto a salão a provocar, provoca-me tudo a mim? Viva! E viva, este é uma forma, e tu mesmo aqui é a Rascada, O dia este é convidado, a gente vê a Rascada, O melhor que vem com a Rascada. Viva! O cansaço já transparece, pois já vai longo o dia, Mas só porque ela merece, viemos cantar a Rascada. Viva! E dizer não me canso, e é só para vos lembrar, Hoje é o dia de descanso, também tenho de descansar. Viva! Eu digo desta maneira, ao mesmo menino dourado, Vocês já sabem de morder, neste dia sempre feriado. Viva! Deixe-me brincadeiras, e digo com simpatia, Hoje as bovodeiras atuam-se aqui, neste dia. Viva! Dizem que o Sr. Carcaio é muito torto, E jamais alguém estica, Vai lá para o Carai o Porto e viva o nosso bem-fim! Viva! 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 Maria e João, espalha alegria! O que ela disse há bocado, mas na sua mãe, a grande simpatia é a que se querida, para o outro lado. Eu digo isto de qualquer maneira, e nesta casa de indígena, pensá-la no Faro de Grande Asneira, porque ela é uma grande simpatia. Viva! 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 Viva!